De volta com o Maiores e Melhores aqui na Record News Espírito Santo. Agora ele, o presidente do VTO Polos Empresariais, Alexandre Schubert. E ele tem como missão impulsionar o crescimento das empresas capixaba. Tudo bem, Alexandre? Muito obrigado pela sua presença. É um prazer, Vladimir. Bom, Polos Industriais, como é que é isso? Me define exatamente a VTO e Polos Industriais. A VTO é uma empresa específica de planejamento e desenvolvimento urbano de áreas empresariais. Nós adquirimos áreas, desenvolvemos projetos, licenciamentos ambientais, licenciamentos de obra, implantamos toda a infraestrutura e entregamos as áreas urbanizadas para empresas ocuparem. Interessante isso porque a maior dificuldade é você se livrar de toda essa burocracia e ter realmente um polo, um lugar onde você tenha uma infraestrutura modelo. Não é isso mesmo? Adequada. Adequada. Em um local adequado para a implantação de empresas, sem interferência urbana, com moradores, com tráfego urbano. As cidades hoje, elas dependem de áreas urbanizadas e o poder público não consegue atender a demanda com a baixa capacidade de investimento. Vocês aqui estão trabalhando em que áreas aqui no Espírito Santo? Nós estamos na Serra, com o polo empresarial Serra Log, é próximo à Serra, um quilômetro da Serra, na altura de Campinho da Serra. E em Linhares, que hoje é o polo de desenvolvimento do Estado de Espírito Santo. É a Campinas do Estado de Espírito Santo. É a Campinas, a região que mais cresce, igual Campinas quando crescia. Qual é a tendência desses polos? Cada vez mais sofisticado, cada vez com mais infraestrutura. Como é que é isso? Como é que vocês fazem essa avaliação? O que vocês levam em conta de um bom polo industrial? A tendência é que as empresas necessitem cada dia mais de áreas completamente urbanizadas e com infraestrutura que cada dia mais se sofisticam. Rede de dados, redes de internet, sistemas elétricos mais complexos. E a nossa intenção, nossos projetos, tem olhado 10 anos à frente. Nós estamos preparando novos conceitos de polo empresariais para que as empresas consigam receber e ligar na tomada. Estou funcionando. Ok, entrou. Plug and play. Plug and play. É isso mesmo. A empresa daqui de fora, o que é a VTEL? A VTEL é genuinamente capixaba. Capixaba? É genuinamente capixaba. E você é alemão ou capixaba? Eu sou capixaba com todo orgulho. Capixaba, Schubert. Deixa eu ver. Ok. Agora, o interessante é o seguinte. Com isso, é aluguel ou você compra um espaço? Como é que é isso? Como é que funciona isso? As empresas adquirem um espaço com financiamento, seja conosco mesmo ou pela Caixa Econômica Federal. O próprio Bandes também financia com taxas muito adequadas. Ela é dona do próprio terreno. Ela é dona do próprio investimento. Agora, paga esse condomínio ou não? Tem que pagar? Não, não. Não paga. É um loteamento sem condomínio. Primeira vez que eu vejo isso, né? Eu tenho um lote, eu estou pagando condomínio sem usar. Então, eu acho interessante isso daí. Agora, parabéns a vocês. Eu acho que é, eu diria o seguinte. É uma ocupação planejada, ordenada e, acima de tudo, tecnicamente eficaz. Eficaz. Isso é muito bom. É. A sociedade, o meio empresarial demanda isso e nós conseguimos atendê-los. Ok, maravilha. Agradeço a sua presença. Obrigado. E eu diria o seguinte, é uma atividade nova, né, essa aqui de vocês. Hoje nós somos o único no Brasil fazendo polos empresariais. Ah, é? Sozinho, nós somos a primeira. Ok. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui em Maiores e Melhores. Volte sempre. Muito obrigado. Será um prazer. Muito bem, para encerrar o nosso programa de hoje, o nosso Pensamento da Semana. Veja bem. A vida teria sido mais tranquila se eu tivesse me preparado para escalar. Crescer é bonito, mas é difícil. Gilberto Maltner, criador da Loca Web. Eu sou Vladimir Godoy e este foi o programa Maiores e Melhores. O melhor programa business da televisão capixaba. Aqui, na Record News, Espírito Santo. Até semana que vem. Até lá. E até sempre. Muito obrigado mesmo. Tchau, 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 tchau.